Sei que ela não presta, mas como dizer isso pro meu coração? Fico no meu canto, tentando dar um jeito, achar uma solução Entro no meu carro, acendo um cigarro e acelero então E quando ligo o rádio, nele tá tocando a nossa canção Hum, e aquela música passada, começa a tocar de novo o coração Hum, aquela música passada, começa a tocar de novo o coração Não vou mais voltar pra aquele lugar Não vou mais voltar pra aquele lugar Eu já fiquei me torturando Dia e noite sem dormir Só que agora eu tô mudando Sei que gosto dela, não vou viver sem ela Quero ela só pra mim Sei que ela tá perto, isso é um perigo e eu tenho noção Vejo e fico tremendo, acho que tô morrendo por essa paixão Entro na minha casa, acendo um cigarro, me atiro no chão E quando ligo o rádio, nele tá tocando a nossa canção Hum, e aquela música passada, começa a tocar de novo o coração Hum, e aquela música passada, começa a tocar de novo o coração Não vou mais voltar pra aquele lugar Não vou mais voltar pra aquele lugar Eu já fiquei te procurando Dia e noite por aí Só que agora eu tô falando Que eu gosto é mesmo dela Não sei viver sem ela Quero ela até hoje Eu já fiquei te procurando